Meus caros gamers, parece que a cara de dia que se passa fica mais certeiro um único pensamento Que o futuro do mundo dos jogos está na nuvem Parece que todas as empresas hoje em dia não param de falar e de investir na cloud, em serviços de streaming Em serviços em que você não vai precisar ter um console, você não vai precisar ter um PC parrodo Tudo que você vai precisar é de uma conexão com a internet decente e um dispositivo com uma tela que rode o Google Chrome, por exemplo Então, chega a situação em que a gente tem o Google com o Project Google Stadia E também, agora, a EA com o seu novo Project Atlas, que vai ser o tópico desse vídeo Galera, quem fala que vocês é o Leandro Central e agora eu e o Ayrton vamos mostrar para vocês Alguns detalhes recentes e diferentes do Project Atlas O sistema, o novo projeto da EA de streaming, de transmissão de jogos pela rede E, cara, o que vai poder acontecer com a tentativa da EA ao realizar um serviço desses, né, cara? Não é mais novidade para ninguém que a próxima geração vai ter ainda os consoles, mas tem prazo de validade, né? As pessoas ainda têm a questão de ter um hardware debaixo do braço para se sentir mais segura Em questão de jogar offline, por exemplo, porque, mano, vamos falar a real, a internet não é as mil maravilhas no Brasil e no mundo mesmo em geral E as pessoas ainda têm essa segurança de preciso ter um hardware, querem ter um PC e tal Mas é inegável que isso vai crescer, que isso vai ter desdobramentos gigantescos nos próximos, diria, 10 anos E, cara, mas também é um negócio preocupante porque... A gente vai falar no vídeo, mas, na minha opinião, é um negócio preocupante de todas as empresas estarem tentando fazer o seu próprio sistema A gente vai debater com vocês Exato, a gente vai passar todos os detalhes e a nossa opinião Mas antes disso, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central Assim você não perde nenhum dos nossos uploads, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade Pois bem, galera, recentemente foi anunciado que a EA vai lançar um teste surpresa para o seu serviço Project Atlas Que seria um serviço de jogos na nuvem Esse serviço de streaming vai estar rolando pelas próximas duas semanas E vai oferecer alguns games, quatro games da EA para serem testados Que seria o FIFA 19, o Need for Speed Rivals, Titanfall 2 e Unravel O que acontece é que, basicamente, a EA já tinha anunciado que ela estaria também investindo em cloud Também estaria investido em streaming Que é esse serviço novo que está chegando De você ter um jogo que está sendo transmitido diretamente dos servidores da empresa Por exemplo, da EA, a EA está transmitindo, está rodando o jogo lá na sede deles E só te envia as imagens E você controla essas imagens como se estivesse vendo um vídeo no YouTube Pensa você assistindo uma gameplay no YouTube Só que dessa vez você consegue controlar ela com o seu joystick É basicamente isso Isso é o futuro Isto é streaming Todos estão correndo atrás disso E agora a EA também está fazendo E já está lançando um teste surpresa do Project Atlas Recentemente, o diretor de tecnologia da EA, o Ken Moss Diz que daremos um passo importante nesta jornada de aprendizado Pois realizamos um teste externo exclusivo Para que os nossos jogadores experimentem jogos transmitidos pela tecnologia da nuvem da EA A proposta deles, de acordo com a descrição da própria EA É fazer uma plataforma de serviço mais engine E cara, isso tem diversos desdobramentos que nós vamos explicar O que significa isso que eles querem fazer Serviço mais engine Mas por hora Só analisando o fato de que eles estão fazendo um serviço de streaming Chega aquela situação Que você mesmo falou, né White? Por que isso é preocupante? Por que que talvez a próxima geração de consoles seja a última? Quais são os impactos que isso vai ter no mundo dos games? É, tem que ver quantas pessoas vão aderir ao sistema, né? Porque por exemplo, o xCloud Que é o... desculpa O Google Stadia É o que a gente tem mais informações Em relação a público e a sua expectativa Até saiu uma matéria dizendo que Acho que era 13 ou 14% do público gamer Está minimamente interessado no Google Stadia E a outra parcela está cagando para o serviço Então você já vê que agora, atualmente As pessoas não estão tipo Nossa, eu preciso ter o Google Stadia As pessoas estão curiosas Mas não que elas queiram aderir ao serviço Elas querem conhecer É uma coisa muito nova Assim como eu falei no começo do vídeo, na introdução O hardware ainda é... As pessoas são dependentes dele As empresas querendo investir nisso Elas estão mostrando para o público que Independente se a gente quer ou não isso Esse é o futuro e eles vão fazer igual Então as pessoas vão ter que se adaptar ao longo do tempo com isso Acho que a próxima geração Meio que vai ser empurrada isso por galo abaixo dos consumidores E isso tem algumas consequências Como que a gente vai falar agora, né? Porque é um debate clássico Quando a gente fala de streaming A gente fala de Tá, você vai estar podendo jogar onde você quiser Com qualquer dispositivo em tese Não vai precisar de uma coisa parrodona Só de uma conexão com a internet Mas E se a net cair? Hum? Acabou Você vai perder tudo E eu não estou falando de tipo Ah, eu perdi o save Ah, não consigo jogar online Não, você não consegue jogar nada Você não abre o jogo Nada Você não abre o jogo Entende? Você vai ter diversos problemas em relação a isso Em relação a lag Porque, mano, pensa o seguinte Se você está em uma partida E reclama de lag 100 Às vezes 200 de ping E você já não consegue jogar direito Imagina você fazer tudo por meio disso Não só movimentos Mas tudo que você está vendo Está passando por lag Entende? Então É uma coisa de você Mexer no seu controle E falar Personagem, vá para a direita Você clica para a direita com o seu joystick Depois de dois segundos ele vai Exato Entendeu? Dois segundos depois o personagem vai Isso vai ter um impacto gigantesco na sua gameplay Você, sabe Vai ter um sentimento diferente Você vai ter um sentimento às vezes ruim Sabe Talvez até nauseante De você tentar fazer uma coisa E só depois Essa coisa de fato rolar na tela Além dessas questões técnicas Que é a parte do consumidor e da compra, velho Porque, por exemplo O Stadia já veio e já falou que Eles não vão vender jogos mais baratos Vai ser tipo 60 dólares A diferença é que você Vai ter que comprar o jogo digital Como você faz em outras plataformas Mas você não joga offline Então, assim Você vai pagar a mesma coisa por um jogo E você vai ter menos recursos Por exemplo, entendeu? É um negócio preocupante E além de que A gente também vai ter aí Tem a Ubisoft Provavelmente vai fazer um sistema de streaming Porque eles já estão fazendo a assinatura deles A EA já tem a assinatura deles agora Estão querendo focar também em questão de streaming Tem o Xbox Tem a Playstation Now Tem o Google Stadia Mano, quem mais vai fazer? Quem mais? Tipo, todas as empresas vão ter um sistema próprio agora? Vai virar tipo Netflix HBO Que você vai ter diversas séries que você quer ver E tá tudo em lugares diferentes Aí você vai ter que assinar vários serviços? Você já pensou que pro consumidor isso é horrível? Infelizmente é horrível, né? Mas infelizmente também vai ser o futuro Porque, cara Cada uma dessas empresas vai querer uma fatia do bolo Cada uma delas vai querer pegar um pedaço dessa pizza E é o que tá rolando agora Pô, se você quiser ter uma experiência completa Hoje em dia tá valendo mais a pena você ir lá Comprar, por exemplo, o seu console E pagar pelo serviço de, sei lá Você compra o Xbox Compre o Game Pass Pronto, você já tem todos os jogos, basicamente Ah, você tá no PC e gosta de jogo da EA? Paga pelo World Nexus Vai ter todos os jogos da EA E mesma coisa rolando com a Uplay Que vai ter o Uplay Plus Então, cara Parece que infelizmente é o futuro Os caras vão querer enxotar mesmo Pra você pagar esses serviços Porque é mais benéfico pra eles Uma coisa é você uma vez ir lá E comprar um jogo de R$200, R$300 É mais válido você ter um público Que sempre tá pagando constantemente Do que um público que gasta muito de uma única vez Aí a gente chega à situação mais preocupante ainda Porque a gente tava até agora Debatendo sobre streaming em geral, né, Wetch? Mano, vamos debater sobre o streaming da EA Porque assim Mano, uma coisa é o streaming das outras plataformas Agora, o da EA é totalmente diferente Porque a gente poderia falar das inovações Que eles falam que eles estão fazendo Né, dos textos bonitinhos Que eles falam de um futuro gamer melhor Texto pronto, né Texto pronto Que eles fazem anúncios e tal Mas, mano, a real é Eles só querem saber de dinheiro Eles não querem saber de outras coisas Eles querem saber de dinheiro E a EA, mais do que todo mundo Mais do que qualquer outra empresa No mundo dos games Só se importa com dinheiro Só se importa com monetizar Todas as empresas Todas as empresas pensam em dinheiro O problema é que a EA pensa em dinheiro E ela passa a linha Do limite, tá ligado De conseguir isso Exato Ela não se importa com a qualidade Ela não se importa com respeito Ela não se importa com Se o consumidor tá feliz Ela só se importa de Preciso fazer todo o dinheiro possível E, cara, eu te pergunto O que você acha que vai acontecer no Atlas aqui, cara? Porque eu tenho certeza Que eles vão inventar alguma maneira De meter microtransação De uma maneira, assim, totalmente inovadora Você tem alguma ideia Do que você acha que vai acontecer? Ah, cara, assim Eles estavam falando ali Eu tava lendo uma parte da entrevista Do cara Do desenvolvedor E ele disse que Eles queriam fazer um negócio Super imersivo E ele também tava falando Sobre questão de Proteger dados E privacidade Só que, assim Alguém lembra do vídeo Que a gente fez Sobre a patente da EA Que ela tem uma patente Onde ela consegue Modificar o jogo De acordo com as informações Que você faz Tipo Quanto você gasta por mês Se você é adepto A microtransação ou não Quantos filhos Tem na sua casa Mano, é ridículo Pega todas as informações Da sua família E converte isso Num modo Onde faça você Ter a vontade De gastar dinheiro Naquele jogo Então é um negócio Assim que é absurdo E os caras Com esse sistema E falando que Querem proteger Mano, parece Conversa pra boi dormir Tá ligado? Parece totalmente mentira E falando em questão De fazer coisas imersivas Mano, os caras vão meter Um cassino real Nesse jogo Sei lá Eles vão vender Um óculos de VR Junto Você vai jogar cassino Em Vegas Essa é a imersão deles Essa é a imersão Não é possível Tipo, mano Eles prometem Que eles querem fazer A proposta do Project Atlas É criar uma plataforma Engine mais serviços O que acontece hoje em dia É que o jogo tem O motor gráfico Que é a engine Que é onde tá tudo A física O jogo em si As músicas E tudo mais E você tem a outra camada Que é o serviço Que é tipo, conquistas Matchmaking Servidores online Amizade Lista de amigos Grupos Basicamente O gaming hoje em dia É a mistura Do jogo em si E os seus serviços E o Project Atlas Quer unificar tudo isso Colocar tudo em uma única Plataforma De uma única vez Então Qual seria a proposta Da plataforma da EA? É uma plataforma Em que eles tem controle De absolutamente 100% do conteúdo Não é tipo Ah, uma parte tá no jogo Outra parte tá nos servidores Não, é tudo em uma única coisa E isso, cara Vai ter impacto Que você falou White Eles vão ter 100% Das suas informações Em tudo Que você faz Tudo Então Se eles tem a ideia De, por exemplo Modificar o game Baseado em Inteligência artificial É uma coisa que eles falam Lá no site Não, porque A gente quer colocar Uma inteligência artificial Que vai ver O seu comportamento E aí, por exemplo Ah, se você fez um passe No FIFA Por tal direção O narrador Vai em tempo real Comentar Ah, ele poderia ter passado Pelo outro lado Que tava mais aberto E ele fala Não, porque isso vai ficar Mais realista Vai ficar mais imersivo Sendo que a realidade É que Você mesmo falou Ele já tem uma patente de EA Que aprende com o seu comportamento Só que uma das coisas Que ele Que a EA tá aprendendo É o quê? É O quanto você gasta É Quanta grana você tem no bolso Onde você mora Quantas pessoas tem a sua família Você gasta grana Com microtransação? É É É o preço da imersão Tem o lado positivo Mas também tem o lado negativo E eu acho que é mais a questão De quem Na mão de quem está isso Se fosse na mão De uma outra empresa Vamos falar aí A imersão Todo o sistema Que a EA tá criando Na mão da Seed Project Mano Eu estaria tranquilo O problema é que é da EA Exato Então assim Pode esperar que Se eles realmente Tão fazendo Project Atlas E ele vai ser uma mistura Do motor gráfico Com o serviço Tudo em um Eles vão ter 100% De controle De todas as informações De você Como você joga O que você faz O quanto você gasta E cara Eles vão ter as informações De bandeja Pra fazer sabe o quê? Coisas como Ah Esse jogador Gasta dinheiro com microtransação Se o jogo tá difícil Então ele vai modificar Em tempo real o jogo Pra ficar impossível E você ficar gastando Com microtransação Entende? É isso que vai rolar Porque isso já está rolando Cara Isso já está rolando agora Imagina nesse futuro Em que a EA Vai ter 100% De controle De suas informações Eu espero Que a gente esteja errado Eu também espero Mas né Direto a gente Vem aqui Fala E a batata Rola E não vai ter escapatória A questão é Você vai pelo menos Poder escolher Quais serviços você quer Porque cara Baseado no histórico da EA Baseado no que a gente Sabe da EA Em questão de patente De aprendizado De quanto você tem Na carteira E tudo mais Esse Project Atlas aqui Parece ser mais uma oportunidade Da EA Sugar todas as suas informações E utilizar de maneira A roubar mais dinheiro seu E eu manteria a distância Desse Project Atlas O mais possível O máximo possível Ficaria distante dele E na boa Meus olhos estão Pro Xcloud E pro Stadia Pois enfim Agora que vocês sabem O que está acontecendo E saber mais detalhes Eu te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação ao Project Atlas O que você acredita Que eles vão trazer E ao streaming em geral Você acha que ele é o futuro Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueça também De se inscrever Clicar no sininho de notificações Assim você não perde Nenhum upload aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu E até mais